Olá meninas, vou fazer mais um vídeo de unha para vocês. Esmalte que foi usado na unha da cliente, em todas as unhas. Duas mãos do esmalte parisiense da Top Beauty. Depois que foi passada as duas mãos do esmalte da Top Beauty, foi feito a francesinha com esmalte branco. A francesinha eu sempre passo por último, tá? Nessas unhas aqui eu já fiz a faixinha com esmalte dourado, só vou passar nessa daqui para vocês verem. O esmalte que eu vou usar o dourado é o metal ouro da Lapogê, um pincel velho para esmalte, vou colocar só um pouquinho do esmalte aqui na minha mão mesmo. Um pincel mais velhinho e vou fazer onde eu fiz a francesinha, vou só fazer uma listrinha aqui com esmalte dourado. Eu fiz em todas as unhas, estou fazendo só nessa para vocês verem como que eu faço essa faixinha aqui. Tem que ser um pincel velho, tá? Para fazer com esmalte, que o esmalte acaba estragando o pincel. Então eu sempre deixo um pincel velho no meu carrinho só para fazer esse trabalho com esmalte. Florzinha que a gente vai trabalhar a florzinha da carga dupla em cima do esmalte francesinha. Está feita a faixinha. Nessas duas unhas aqui que vai ser feita a decoração, já está passada a base fosca. Pincel que a gente vai trabalhar o pincel chanfrado, as tintas que a gente vai trabalhar, todas as tintas da Nature Colors, dessa marca aqui. Vamos trabalhar com branco e com magenta. Vou molhar o pincel, a pontinha maior no branco e dentro vou passar o magenta. No papel manteiga, embaixo do papel manteiga tem guardanapo bem molhado com água. Vou só misturar aqui as duas tintas. Quanto mais vocês passarem no papel manteiga, mais bonito fica o desenho. Então vamos começar aqui com essa unha aqui, bem no cantinho. Eu vou fazer uma pétala redondinha, pequenininha e bem delicadinha, bem no meio. Vou molhar mais no branco aqui. Bem no meio da unha aqui e bem no cantinho. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Vou passar aqui por cima dessa pétala, encosto o pincel, a mão bem leve e faz a pétala bem redondinha e bem pequenininha. Do lado, como é uma flor menorzinha, do lado eu vou fazer a mesma pétala. Encosto o pincel e vem descendo até fazer, ó, meia voltinha só. Aqui eu vou fazer uma menorzinha pra completar três pétalas. Vou molhar o pincel novamente e vou acender essas cores da flor. Tá bem apagadinho. Pra acender eu só passo o pincel por cima. Vou começar aqui no meio. Do lado, só encosto o pincel e dá uma leve viradinha na mão. Aqui, mais uma. Mais uma florzinha, do mesmo jeito aqui no lado. Esse modelinho de unha eu gostei semana passada na minha página. Bastante meninas pediram vídeo. Uma florzinha bem delicadinha. A mesma coisa, meninas. Encosto o pincel, a pontinha do pincel que é o chanfrado maior, pra fora com a tinta branca. Do ladinho, mais uma pétala. Do outro lado, mais uma pétala. Molho o pincel novamente na tinta. Tem que sempre tá molhando o pincel na tinta. Não dá pra aproveitar a mesma tinta no pincel, que acaba estragando o desenho. Vou só passar por cima das três pétalazinhas. Vou molhar o pincel novamente, com as duas cores da tinta branca e magenta. Aqui, meninas. Eu vou fazer bem aqui no meio. Ó, só pra vocês terem noção. Um risquinho bem pequenininho. Desse risquinho aqui, eu vou fazer como se fosse uma folhinha. Deixa eu molhar aqui mais de pincel no branco. Eu vou fazer como se fosse uma folhinha. Encosta, vira o pincel e emenda no branco. Esse lado aqui, eu vou encostar o pincel lá no branco, vou virar ele e vou descer pra baixo. Olha o contorno que fica ali. É como se fosse duas folhinhas mesmo, que você estivesse fazendo pra fechar a folha. Vamos fazer a outra aqui. Só com a pontinha do pincel bem delicadinha, um risquinho branco, bem no meio da florzinha. Vira o pincel, encosta, emenda ele na pétala branca. Esse daqui, encosta o pincel no branco e vem descendo com ele. Aqui o meio da florzinha só pinta com a mesma cor, que é o magenta, só um toquezinho. Lava o pincel e vamos fazer a folhinha. A folhinha a gente vai usar a tinta branca e o verde pistache. Também tinta da Nature Colors. A folhinha eu vou fazer aqui em cima, encosta e puxa duas folhinhas, encosta e puxa. Deixa eu ver a outra unha da cliente. Aqui do ladinho também mais uma folhinha, encosta e puxa. Aqui do ladinho, vou molhar novamente o pincel. A folhinha é aquele meio S, tá meninas? Encosta ela na unha e puxa. Tem que dar uma treinadinha. Depois que vocês conseguirem fazer a folhinha, vocês conseguem fazer bem o detalhezinho dessa flor aqui embaixo. Já vou lavar o pincel. Com o pincel fino detalhes, a tinta verde limão. Então, eu vou só pegar e colocar umas bolinhas bem no meio da florzinha. Nessa aqui também. Agora com a tinta sépia. Vou pegar com o pincel fino detalhes. Esse pincel que eu tô usando aqui é o pincel fino detalhes. Esse pincel aqui é o que tem na minha loja, ele não precisa adaptar, ele já vem adaptado, tá? Vou só fazer um detalhe aqui na folhinha. De um lado. Esse detalhe aqui eu sempre faço em todos os desenhos. Ou eu faço com o nanquim, ou eu faço sempre com o sépia. Um risquinho e um no meio. Tinta branca. As bolinhas brancas pra dar o acabamento. E aqui embaixo da florzinha com o sépia. Também, só um risquinho, só um detalhezinho. Vou fazer o mesmo detalhe na outra unha. Todo esse material que eu usei, meninas, eu tenho à venda na loja virtual, que é o site da Esmalteria NeiaBelasUnhas.com.br. O site entrega pra todo o Brasil e ainda parcela até em 12 vezes, tá, meninas? Então, tem bastante produtos lá do que eu uso nos vídeos e eu tenho à venda na loja virtual. Aqui embaixo também, só um vezinho. Pra finalizar aqui essa unha, o protetor da cor da Lapogê, que é o que eu uso sempre, ou o protetor da cor da Lapogê ou da Fina Flor. Deixa eu passar aqui, fazer as bolinhas. Quem quiser enfeitar um pouquinho mais essa unha, pode fazer com o bolhador as bolinhas de cor magenta na francesinha. Eu quis deixar assim. Então, eu vou passar o protetor da cor em cima, que é o da Lapogê, pra dar o brilho na unha. E olha só a diferença que dá. A florzinha ali, vou só esperar secar um pouquinho mais. Tem a página do meu Facebook, que é Esmalteria NeiaBelasUnhas, e meu Instagram NeiaBelasUnhas, que é onde eu posto foto de todas as unhas que eu faço nas clientes. Vou passar aqui por cima. Quando a gente passa, faz o desenho em cima da tinta fosca e passa o verniz, a flor fica bem destacada na unha. E fica bem mais bonito. Aqui. A outra unha que já tá pronta. Então, meninas, é isso. Tá pronto mais um modelinho de vídeo. Espero que vocês gostem.